A CIDADE NO BRASIL Onde? Nas grandes reuniões, onde tens curiosidade de saber o que é que se fala lá? O que me lembro, o nome desta empresa é Vasconcelos Brito e Associados. É o meu nome que está em primeiro e, aliás, tem o dobro do tamanho do teu. Se não gostavas que eu gostasse de ti, não precisavas de mentir, dizias! Eu não sei quando é que eu posso contar contigo. Tu podes sempre contar comigo. Sabes porquê? Porque sempre fomos fiéis um ao outro. Este estágio é muito importante para mim. E eu sempre ouvi dizer que não é muito boa ideia. Não é muito boa ideia, o quê? Misturar negócios com prazer. Conhece-te algum tipo giro, solteiro, culto e que não seja um sacana? Eu. Estás namorando. Sofia, não gostas do meu pai? Mas quem é que tu disse que eu gosto do teu pai? Minha mãe. Eu não tenho de dar satisfações da minha vida. Nós já não estamos casados. Isso é a razão para deixarmos de comunicar. Nós temos um filho. Afonso, nós deixámos de comunicar há muito tempo. Foi por isso que o nosso casamento acabou, lembras-te? O problema é que eu tenho uma enorme dificuldade em ir a tribunal defender, seja quem for, que não me conte a verdade. Percebe isto? O que é que eles queriam de ti, André? Eles disseram que gostavam de dinheiro se nós gravássemos um vídeo. Podes começar a falar. Eu já disse tudo o que sabia. Sim. Mas que não está a resultar. Então, às vezes, bate-me. Mas bate-te como? Dá-te. O que é que eu te disse? O que é que eu te disse? Não bates! Se alguma vez pensou que poderias estar porém a risco a vida dos seus filhos. Não. Não. Portanto, sentia-se capaz. Eu não me lembro. Parece que os tribunais estão à espera que tudo seja esquecido. Apenas para depois nos obrigarem a relembrar tudo outra vez. O homem entrou no hospital e estava vivo. E morreu. Não! Mataram eu. Eu queria matar alguém. Queria matar alguém ali. Logo. Como se arranca uma folha de uma árvore. Era isto que queria ouvir. Agora está contente. É isto que queria ouvir. Está contente. Mãe, não! 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 Mãe! Não! 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 Farão-se para outras coisas. Já fará-as como as pessoas. Há questão da justiça. Fazendo-se assim. Só assim farão, como sempre, a acostumar a justiça. A CIDADE NO BRASIL